Sem sonetos de amor, Pablo Neruda, soneto número 2 Amor, quantos caminhos até chegar a um beijo Que solidão errante até tua companhia Seguem os três sozinhos rodando com a chuva Em tal, tal não amanhece ainda a primavera Mas tu e eu, amor meu, estamos juntos Juntos desde a roupa às raízes Juntos de outono, de água, de quadris Até ser só tu, só eu juntos Pensar que custou tantas pedras que leva o rio A desembocadura da água e de bóroa Pensar que separados por trens e nações Tu e eu tínhamos que simplesmente amar-nos Com todos confundidos, com homens e mulheres Com a terra que implanta e educa os cravos Pablo Neruda E para continuar acompanhando essa série Se inscreva, ative o sininho E semeie poesia E se inscreva, ative o sininho 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 E se inscreva, ative o sininho